Fala galera, aqui tá falando a altura, trazendo mais um vídeo pro canal, rapaziada, família Estamos aqui no 171, certo? Rapaziada, vamos trazer pra vocês aí esse conteúdo, se vocês curtirem, a gente continua trazendo, tá ligado? Porque eu não quero trazer aqui o que todo mundo tá trazendo, né? Pô, a galera tá... todo mundo tá trazendo tipo o mesmo conteúdo Eu quero ver como é o jogo realmente, tá ligado? Como assim, turma? Eu quero, pô, chegar ali, exemplo, pegar uma viatura, roubar uma viatura Eu quero ver quantas unidades vai vir atrás, eu quero ver coisas, tá ligado? Como estão configurados a polícia em si, tá ligado? E vou comentando com vocês aqui, fechou? E já deixo adendo, né? De você deixar esse like e se inscrever no canal quem ainda não é inscrito, fechou? Família, eu entrei aqui, joguei por 10 minutos, tá ligado? Porém, eu já negociei o jogo de novo Devido a que a gravação ficou um lixo, tá ligado? Então, já entramos aqui de volta Joguei os gráficos tudo no baixo, tá? Tá tudo no baixo porque o jogo no alto e no médio Ele já é pesado, tá ligado? Então, eu joguei tudo no baixo E vamos lá pegar e jogar um pouco, fechou? Vi a delegacia como é, vou mostrar pra vocês também, fechou? E vamos que vamos Todo mundo tá comentando esse jogo, né? Eu falei, pô, vamos lá testar esse jogo Vamos ver como é que é isso aí E vamos fazer isso junto, certo? Aqui Ó Aqui já sei que tem uns veículos ali A gente vai pegar e Passar a mão em algum Porque não tem como também, né? A gente não tem veículos Ó Aqui tá menor Ó Olha lá Olha os carros BR muito doidos, rapaziada Olha o silicão Cê tá doido Ó Olha só Que isso aqui é Isso aqui é Pico uma palha do pinde, né? Os caras tentaram fazer Não sei Tem uma combose aqui O fuscão ali Mas tá Vamos então, né? A gente Claramente A gente vai ter feito algumas paradas aqui De roubar uns carros, né? Mas Opa, opa, opa Dá aquela disparada Mas é porque é necessário, viu, rapaziada? É Vou colar aqui já No primeiro bagulho aqui De motoco aqui Tem um trampo de motoco aqui Vou ter que roubar uma moto também, né? Só que eu não quero uma de baú, não Nossa Que XR é mal linda, velho Tem uma aqui Vamos pegar ela Opa Daqui a pouco eu tropei a mulher, velho A jogabilidade dele, rapaziada Não tô falando o que é Mas Lembra O GTA 4 Tá? Lembra o GTA 4 A jogabilidade Vamos pegar essa moto que tá aqui Porque nós vamos ali Fazer um trampozinho Básico aqui De entregador Só pra nós Dar uma liberada aí no mapa Tá ligado? Igual aqui, ó Vamos pegar um trampozinho de iFood aqui Pá, 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 pá Demorou, demorou E esses Esses Comentários, velho BR Ficou muito doido Ó, aqui Então já é o primeiro Já vamos jogar aqui Vamos lá, né? Já vamos encostar rapidinho ali Que o tempo aqui É contadaço Já vamos roletar Tudo isso aqui Ó E Você trampa pelos becos também Os becão aqui é É utilizável Ó Já chegamos aqui na primeira Calma aí, moço Fala, moço Você tá aí Ô, ô, ô Tá cego aí, ô? Caralho Eita, eita, eita Que isso? O cara bateu na velha Que isso? Que isso? Seu arrombado Tu que bateu na porra Da minha moto Caralho Pô, daqui a pouco Eu vou cair pra esse maluco aqui O pau vai cair Aí vai ser foda Ó lá Arrombado Pô, maluco que bateu na minha moto Ai, cancelou meu trampo ainda Ó Pô, quase que eu morri, velho Aí não Aí tá de sacanagem Aí tá de sacanagem O maluco aqui são pá, velho Porra Eu parei ali de boa O maluco veio Atropelando minha moto Ah, tá de sacanagem Vamos lá Vamos testar o bagulho então Já da polícia, né Vou caçar a viatura Ou a delegacia Que eu não lembro pra onde fica Não sei se é pra cá não, mano Com o gráfico no baixo Claro, rapaziada Vai ficar, né Aparecendo aí Essas paradas Que tá carregando o mapa E esse caralho Ó, vamos caçar a DP Certo? Caçar o DP aí Ó, tem mais Ah, sai fora, pô XREzinha brabo Vamos pegar ela aqui Vamos caçar então O DP, né A delegacia Eu sei que ela fica assim Tipo, de frente Com uma área aberta Tá ligado? Então eu vou ter que dar Tipo, uma volta aqui Tipo assim, ó Tá ligado? Ela fica tipo assim Agora vamos ver Se nós achamos ela Achando ela Ou nós achamos uma viatura Na rua e roubamos a viatura Ó, vai lá Tá fechado Porque eu quero testar Como é que essa Como é que é tipo A resposta deles Tá ligado? É Se eu expliquei O GTA mesmo Se os caras também Vêm atrás com viatura Tá ligado? Então vamos Vamos procurar O mapa em si Então tá carregando Viu, rapaziada? Essa estrada de terra Que só acho que elas Podiam ser mais beco Tá ligado? Acho que elas Podiam ser menosinha Pra, pô Realmente beco Beco mesmo, mano Não deixar como Tipo, boa normal Tá ligado? Sai Vamos entrar aqui Ó, ali tem uma mecânica Já vi que ela é uma mecânica Aqui você andando também Que você explora o mapa Viu, rapaziada? É andando que você vai Vai aparecer as paradas No mapa Isso, caralho Mas delegacia Pô, onde que é Essa delegacia mesmo, velho? Aqui Delegar droga Isso, caralho Sai fora Eu não sei se essa DP É mais pra cima Lá, mano Acho que eu tô muito É embaixo Eu tenho que fazer Isso que ela é mais pra cima Olha, ele tá aqui tudo Pelo menos na chave atura Aí nós tentamos roubar A barcona E outra Vê também Exemplo No GTA Tem ali Tipo, três modos de viatura Quatro modos no original Do game que eu falo Será que aqui tem um Modo só de viatura? Tem mais? É isso as coisas Que a gente tem que explorar Tá ligado? Que eu quero explorar com vocês Descobrir como que tá a polícia E creio eu Que é aquilo também O jogo tá no começo Vai vir muitas atualizações por aí Já tá virando um pouco de febre Já o game E falta muita Pessoal aí Dar uma otimizada legal Como eu falei Tá aqui tudo no baixo Porque No médio ali O bagulho já tá Desfalável Pesadinho Vou achar a delegacia aqui E volto com vocês Rapaziada Opa Acho que é aqui Aqui ó Chama a delegacia Rapaziada Delegacia aqui Então tem viatura agora Aqui na porta Mas quando eu tinha passado Aqui tinha Chama a delegacia Policial aqui Outros lá dentro Defensiva não viado É pra Comprimentar Só tô olhando Não sei de nada não Eita Daqui a pouco Que vai ver Tô olhando só Ah o policial não quer trocar Muita ideia não Quero a viatura Quero viatura Acho que eu vou ter que dar rolê Pra nós achar essa viatura Tá Então primeiro modo Vamos roubar a viatura Vamos roubar a viatura Mas é pra testar a polícia Tá ligado Então É pelo bem Não morrer né Que a nossa vida também Já tava quase indo pro saco O maluco ali Porra Ele abriu tromba no nós Então vamos tentar achar Uma viatura Ó Fui de churro Aqui Opa A chama A viatura O policial dá uma segurada Opa Ai não O policial Bateu no mim Não não atira não Ai 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 Caralho Deve ser blindada essa porra Olha isso Vamos sair fora E vamos ver Eu sei que tem Tipo policiais na rua a pé Tá ligado Mas Viatura vindo atrás Eu já não sei Se vem Eita Já perdi o para-choque Pegamos a viatura Você conseguiu espistar a polícia Pronto Fácil Fácil né Então agora O que nós vamos ter que fazer Nós vamos ter que fazer Algum bel grande Tá ligado Não sei Loja de armas Não sei se nós vamos conseguir Alguma coisa não Que aí não é pegar Fazer um bel grande Tá ligado Deixa eu ver a loja de armas Aqui ó Loja de armas Então é Aqui ó Vamos até Na loja de armas lá O policial consegue Alguma arma Faz um bel grande Tá ligado Não sei lá Igual eu falei Temos que testar A polícia E aqui é bem quebrada Deu rapaziada Bem quebrada mesmo Infelizmente Igual eu falei Os gráficos Vai ter que ser sim Entendeu aqui Pô tá Bem pesadinho Mesmo Deixa eu entrar na rota Aqui pra ver se é pra lá Deixa eu desligar Esse filhinho Ah a loja de armas Tá ali na esquerda Ali ó Então não tem que achar Alguma ruazinha Que corta pra lá Não sei não Sai 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 Oh 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 Jesus Eita Os caras aqui Partem pra briga Rapaziada Os caras aqui Não Tem conversa não Os caras aqui Cadê? Arma Arma É por aqui mesmo? Não Pera aí Agora me perdi Tudo aqui Lá a gente Arma Ah Aqui no azul Ali ó No azul ali ó Tá Aqui eu acho Que eu vou chegar lá Não Aqui é o muro Pô A não ser que eu Deixa ver Aqui dá pra me dar a volta Ó Ó Ó O giroflex Esparrado Aqui já Esse mundo tá perdido Tá mesmo Ó Lógia de armas Tá aqui Que é pra ali Vou lembrar aqui Lógia de armas Aqui no bagulho Ah Né loja O maluco Que vende arma Gostei com a viatura O maluco E aí Chegadinho Como é que cê tá Chega aí Eu tenho um bagulho pra você Ah Como é que cê tem Nossa Oitão é quentão Dá pra não ir pegar o oitão Comprar item Comprar item Ah Vai se foder Então Vamos comprar o armamento Então Comprar item Munição do oitão Compramos? Pera aí Compramos Tamo de oitão Eita Peste Agora Agora vamos tentar fazer um bagulho grande Igual eu falei Pra ver se vem viatura E os caras Falou Caralho É o maluco Pinte na porta Caralho Esse bagulho É da hora É uma loja Tá ligado Que isso O maluco tá armado Aqui Toma Eita Porra Por que eu fiz isso? Pra não pegar a arma dele também Tá ligado? Aqui ó Ó Não sei se eu peguei a arma dele Não sei se tava com a pistola Se tava com oitão também Mas já passamos o maluco aqui Foda-se Agora vamos Vamos caçar o B.O. Nós tinha que atirar Ah Dá pra atirar na aventura Aqui quebra Não quebra Vamos ter que dar a volta Sai por lá mesmo Pra não entrar Depois eu passo você aí Tô roubado Dá a volta aqui Pegou um pouco do mato Esse caralho E outro Vou largar essa viatura aqui agora Que não é roubo ela Eu achei que Vim viatura assim Não é roubar a Ciela também Também não veio Então é bom Nós pegar agora Uma motinha Eu quero o B.O. Grande Pra viver Realmente Vamos ver quantas viaturas Vai custar Deixa ela aqui Eita A freita aqui Tá só o ouro Roubar esse carro aqui Aqui é profissa Profissa Aonde? Entra nisso aí Bora Vou ver a gente apontar a arma pra eles Acho que não Dentro do carro não Agora se eu achar uma viatura na rua também O povo faz o atentado ali Eita Tá indo pra frente Vem pra trás Porque Cuidado aí Cuidado aí Os caras Xingam aqui sem dó Mano Aqui não tem Tem muita ideia Pra trocar não Aqui Brasil Papu Nossa Verde Cadê Mano Não é Pra fazer Atena Aquilo é Um polícia Não Não Só um Comédia Aqui Chegamos Que que nós vamos fazer Mano É Minha não é Passa Ó Ali já Alarmou Os polícias Alarmou Os polícias Eu quero ver se vem viatura A polícia dando um bala O que é aquele ponto vermelho lá Que ainda tem Eu não sei Os caras não vêem não Mas a polícia ouviu Os polícia Eu tava indo correndo Eu vou parar aqui E nós vamos trocar Vamos trocar com os caras Tomo só com uma bala Tem que Aita carai Como nós tá atrás do carro aqui As vezes não tem muita visão não Vamos ter que tentar no choco Aí para agora Não vou volar de novo Ah vamos morrer Vamos morrer Agora vamos morrer Eita A tia Aí aí Vamos morrer Caralho Eita caralho Munição Cabo Vai vai Cai pra dentro Cai pra dentro É rapaziada Que nós conseguimos ver Que viatura ainda não vem Tá ligado Vem uns polícia correndo Ó Tamo ouvindo sirene Mas não vem Ó lá o polícia lá Eu tô sem arma Caralho Não tem arma mais não Aqui maluco Lá Ó Ó Ó A polícia tá indo embora Aquilo é que é a polícia Aquilo é que é a polícia Deixa eu ver se ficou A arma no chão Ó Tem arma no chão Aqui Pegamos a doze Ah Agora Aí Pô Agora ó Agora né Pegou a arma Mais arma Aí ó Aí ó Agora Pô Agora o Bel Pode cantar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Essa doze Aqui Que dá o polícia Vem pra cá Ó Pior que ele tá quase morrendo Rapaziada Sai caralho Sai caralho Sai caralho Fica dentro maluco Tô esperando Vem vem Eita Tem um Que arma Caralho Um fuzil ali Sai fora Pô Caralho Aqui já viu os caras da área Pô Já Tava vendo que já não era polícia Não Pô Não sei se eu fui Porque eu apontei pra morador Tá ligado Bem rapaz Aqui a gente conseguiu ver Então até então Né Não vem viatura Tá ligado É só os polícia correndo mesmo Então Aí deve ser uma das atualizações Que o pessoal deve fazer ainda Pra vir viaturas Esse é algo que deve chegar Então os caras ainda vem Tá ligado Vem no Só na correria Bota fé E se vocês curtir Rapaziada Então Né Deixa aquele like Se inscreve também Que ainda não é inscrito Que a gente volta Aí né Pegar e testar mais coisas Aqui com vocês Fechou Tamo junto família Valeu Falou E fui